Salve, turma! Neste vídeo nós começaremos a estudar esse tópico de filas dinâmicas. Já vamos botar também a mão na massa na codificação e eu acredito que no próximo vídeo a gente fecha esse tópico, esses conceitos. E aí também, por consequência, a gente fecha o nosso curso de estrutura de dados zoom em quase 100 vídeos já aqui desse curso. Se você está gostando, deixa seu like, se inscreva no canal, toma esse fôlego final aqui para a gente terminar então o nosso curso. Muito bem, a ideia de usar fila dinâmica também é a mesma ideia quando a gente usou lá nos vídeos, lá atrás de pilhas estáticas e dinâmicas, era a mesma coisa. Ou seja, se você quer usar uma fila e você não sabe o tamanho máximo que ela pode ter, você não tem exatamente essa ideia, uma alternativa é você usar uma fila dinâmica, porque a fila dinâmica será implementada com uma lista encadeada. E a gente sabe que a lista encadeada, a gente não precisa se preocupar com o tamanho máximo de elementos. Diferente do vetor que a gente sempre tem que alocar uma capacidade máxima logo de cara. Só que o vetor, pessoal, geralmente ele é muito mais rápido os acessos e percorrer tudo mais. O vetor é muito mais rápido do que uma lista encadeada. Então a gente sempre tem esse que a gente chama de trade-off, tem que colocar na balança esse dilema que nós temos. A gente pode ter mais flexibilidade com a fila dinâmica sem se preocupar muito com a capacidade e coisas do tipo, mas a gente acaba perdendo um pouco de performance, de eficiência no nosso código, porque os vetores, quando a gente aloca um espaço contigo na memória, recapitulando lá os primeiros vídeos do curso, que quando a gente aloca um vetor dinamicamente ou mesmo estaticamente, a gente tem um bloco de memória contigo. Então, para que a gente consiga fazer acessos em um bloco contigo, é muito melhor do que a lista encadeada que a gente vai fazendo pedacinhos em pedacinhos, blocos em diferentes regiões da memória. Então você sempre tem que ponderar esse tipo de coisa. Mas mesmo assim, nós vamos abordar aqui a nossa fila dinâmica, que a ideia é que nós vamos ter uma lista encadeada. No caso, eu vou usar uma lista duplamente encadeada. Poderia ser qualquer tipo de lista, mas por padrão eu estou usando essa lista duplamente encadeada aqui para nós. E essa lista vai representar a nossa fila. Então, nossa fila dinâmica. Quando a gente for fazer um enfileiramento, um enquil, o que a gente quer fazer? É adicionar um elemento no final dessa lista, ou seja, no final da fila. O elemento sempre entra no final. Então, a nossa ação vai ser pegar essa nossa lista duplamente encadeada e adicionar um elemento com valor Y, criar um novo nó no final da nossa fila, que é a nossa lista duplamente encadeada. Então, a gente teria esse cenário aqui. É isso que a gente teria e o end viria para cá. Então, seria isso que nós teríamos. Eu até vou trocar aqui de cor para ficar até mais interessante aqui para vocês. Muito bem, é isso que a gente teria. Quando a gente vai dar um pique, dar uma espiada, o que a gente vai fazer? Vamos retornar, então, o valor do nó não é do nó final. Isso aqui está errado, é um erro de copy-paste. É do valor do nó inicial, do nó inicial da nossa lista. É o valor inicial. Foi um erro de copy-paste aqui. Então, beleza, a gente vai retornar o quê? Esse valor aqui, que é, de fato, o primeiro elemento da nossa fila. Então, lembra, first in, first out. O primeiro é entrar, o primeiro é sair. Se eu quero dar uma espiada, eu quero espiar quem está na frente. Então, eu vou retornar o valor desse primeiro nó, que é o nosso begin. É isso que está acontecendo. Se eu quero desenfileirar, dar um dequil, um elemento, eu vou remover, então, o nó inicial da nossa lista, duplamente encadeada aqui. Então, eu retorno esse valor 10. Vou retornar esse valor 10 aqui e vou desalocar esse nó, de modo que o nosso begin vem para cá. E aqui, a gente teria que corrigir o encadeamento, que o anterior vai vir para cá. A gente teria isso. Então, pessoal, é simplesmente pegar a nossa lista duplamente encadeada ou qualquer outra variante de lista e fazer, deixar disponível lá no nosso .h, no nosso arquivo de cabeçalhos, apenas essas funções que vão fazer, então, uma inserção no final da lista e uma remoção na cabeça da lista. Simples assim. Então, vamos para o código. Não tem mais segredo, a gente vai para o código a partir de agora. Então, eu já fiz algumas coisas aqui. Então, eu estou dentro da pasta, dominando estrutura de dados 1, filas, codes, dinâmicas, essas são as nossas filas dinâmicas que nós temos. Criei a parte 1, porque nós teremos duas partes aqui nesse vídeo, teremos dois vídeos para fazer isso. LibD. Essa LibD, então, pessoal, eu até tenho aqui, é uma cópia da parte 2, da biblioteca da LibD, da parte 2 do nosso último vídeo de filas estáticas. Então, eu copiei aquela LibD que está lá para partir como código base aqui para nós. E eu já fiz algumas coisas aqui também. Então, eu vim aqui no nosso include, deixa eu aumentar aqui um pouco. Eu vim aqui no nosso include, eu criei um arquivo .h, vamos criar agora o nosso tipo abstrato de dados. Eu criei o nosso arquivo .h, que eu chamei só de quill. Então, quill, que é simplesmente fila, vai ser uma fila dinâmica para nós, tá bom? E eu criei, então, o arquivo .h e eu criei aqui também o quill.c, tá bom? Então, aqui no nosso quill.h, a gente tem o nosso include guardes, né? Que comumente a gente tem feito. As funções são praticamente as mesmas que nós fizemos para filas estáticas. A diferença é que nós não temos, por exemplo, o conceito agora de fila cheia, né? Então, a gente não tem mais a fila cheia porque nós não temos uma capacidade máxima aqui para nós. Então, o restante, pessoal, é a mesma coisa. Eu só alterei, então, o nome de static quill para quill. Mas são as mesmas funções. Aí eu vim, então, no nosso source, né? Na nossa pasta source, eu criei um quill.c E nesse quill.c eu já incluí aqui o nosso quill.h. Então, a partir de agora, o que nós vamos fazer? Vamos seguir a mesma ideia dos vídeos anteriores. Vamos implementar, então, essas funções aqui. Opa, perdão. E a partir daí, a gente vem num próximo vídeo, implementa, então, aqui as outras funções e faz um teste para ver o que acontece no final das contas. Então, é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Então, vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu vou fazer é implementar essa definição de tipos, né? De dados para nós da nossa fila dinâmica. Então, eu venho aqui. Vamos arrumar aqui a definição, né? Então, tem que fazer dessa forma, com esse esqueleto aqui. Muito bem. Deixa eu só colocar aqui também um... Eu vou colocar outras bibliotecas aqui que comumente a gente usa. Então, eu vou importar aqui o stdio para impressão e o stdlib para alocação, coisas que... Alocação e free, né? Coisa que nós vamos fazer aqui também. Muito bem. Qual que vai ser a nossa representação aqui, né? Dessa estrutura? Como que a gente vai fazer, né? Aqui, pessoal, vai valer a mesma máxima que nós usamos em pilhas dinâmicas. Eu poderia fazer o quê? Eu poderia pegar exatamente os códigos que nós fizemos. Deixa eu até apagar isso aqui, né? Os códigos que nós fizemos para as listas duplamente encadeadas, mas copiar, fazer um copy-paste mesmo, copiar aqueles códigos aqui para esse arquivo de quill.ci.h e apenas renomear. Dessa forma, eu teria uma cópia do código, né? E eu utilizaria tudo que tem lá. Aí, a gente poderia usar exatamente dessa forma. Mas fazer cópia não é muito legal, né? Se a gente já tem uma estrutura já implementada na nossa biblioteca de códigos... Veja, eu estou trabalhando com uma biblioteca de códigos. Se eu já tenho isso, eu vou fazer o seguinte, ó. E como que é o nome dessa estrutura que a gente já tem na nossa biblioteca? É a nossa list, né? O list, ó. Deixa eu até abrir aqui, ó. O nosso list.h ou .c é exatamente a nossa lista duplamente encadeada, que nós já implementamos, né? Então, ao invés de eu copiar todos esses arquivos, todas essas assinaturas e as suas respectivas implementações, eu vou fazer diferente, ó. Eu vou... Aqui no meu arquivo quill.c, eu vou incluir, então, os cabeçalhos, né? As funções aqui do nosso list.h. E o nosso list.h é a nossa lista duplamente encadeada, que nós já implementamos anteriormente. Então, ele vai ter acesso a todas essas funções. Eu não tenho acesso às implementações dela, mas eu tenho acesso a todas essas funções. E a partir disso, a nossa fila, ela vai ser o quê, né? Nossa fila dinâmica, ela vai ter apenas um campo dentro, que eu vou chamar de data. Então, é só isso que eu estou fazendo. Se você pegar o código nosso stack.c, que é a nossa pilha dinâmica, é exatamente a mesma coisa. Nós reaproveitamos essa estrutura sem copiar código, né? Então, nós vamos reaproveitar essa estrutura e vamos chamar funções, né? Desse tipo abstrato de dados, que é o list.h. Então, a minha ideia é reaproveitar essas funções que já foram prontas. Ao invés de copiar, eu vou simplesmente chamá-las, né? Porque se eu copiar, imagina que a gente copia a implementação dessas funções. Toda vez que eu precisar da manutenção em uma função dessa, que tem várias cópias, eu vou ter que sair procurando todas as cópias que eu nem sei quantas devem ter e vou ter que fazer essa mesma correção nessas cópias. A chance de dar bug é complicado, né? É grande. E a manutenção não fica muito legal. Então, eu quero simplesmente aqui fazer usá-las. Agora, Samuca, eu queria ter um tipo abstrato de dados aqui autocontido, ou seja, sem dependência com nenhum outro arquivo da minha biblioteca, né? Ou seja, sem dependência, com a lista, apenas com ele mesmo. Aí sim, você teria que usar os mesmos códigos. Você vai fazer um copy-paste e usar os mesmos códigos aqui e esse teu arquivo seria autocontido. Caso contrário, que é o nosso caso aqui, que é uma biblioteca de códigos, eu não vou me importar muito, não. Eu vou usar exatamente o que a gente tem aqui e está muito de boa desse jeito. Então, o que nós vamos fazer logo de cara, pessoal? Vocês vão ver que as funções serão muito simples aqui. Vamos fazer, então, a função de criação e a função de remoção. Veja que a minha criação tem até um erro. Eu copiei ali a assinatura, eu copiei da nossa Estetic Quill, que eu passava capacidade, agora eu não tenho esse lance de capacidade. Eu copiei o arquivo e tem essas mudanças para fazer. Então, vamos lá. Eu vou mostrando a assinatura para vocês calmamente. Então, vamos lá, pessoal. Inicialmente, eu vou ter, então, a criação da nossa lista, perdão, da nossa fila dinâmica. E essa nossa fila dinâmica usa, por sua vez, uma lista duplamente encadeada. Então, a nossa representação, na hora de criar, vai ser assim. Eu vou querer, então, criar aqui uma estrutura... Vou até fazer de outra cor aqui. Vamos fazer de, sei lá, de rosa. Então, eu vou ter aqui um data, que, por sua vez, o data vai apontar para essa estrutura aqui, que é uma estrutura de lista, o nosso list pointer. É isso que a gente tem. Então, veja, toda essa estrutura. Na verdade, essa estruturinha aqui é a nossa lista. Isso aqui tudo é a nossa lista. Então, eu quero criar isso. Eu quero criar, então, essa estrutura de dados aqui, data, que vai ser um ponteiro para a minha lista duplamente encadeada. E eu já quero chamar a função de criação dessa lista duplamente encadeada. Que, se vocês se recordam dos vídeos passados, quando a gente cria uma lista duplamente encadeada, ela coloca o seguinte. Se eu tivesse uma lista L aqui, ela coloca o begin para nulo, o end para nulo também, e ela tem um size que é zero. É isso que ela faz. Então, o que eu quero fazer agora? Eu quero criar, então, a estrutura Q, que vai ser uma fila dinâmica, que é uma outra estrutura que tem um campo data, que está apontando para cá. Eu quero, durante a criação, ter exatamente essas coisas. Mas eu não preciso me preocupar aqui com os campos, porque isso já foi tudo implementado ao longo do curso. Então, o que eu quero fazer aqui na prática é o seguinte. Vamos criar aqui uma fila Q, que vai ser igual a caloc de um size of Q. Q não, né? Size of Q. A gente tem isso aqui. Agora, eu vou fazer o quê? Eu quero que o meu QData seja igual a list create. E fazendo isso, a gente criou exatamente essas duas estruturas aqui. A primeira linha aqui, 14, ela cria essa estrutura rosa, inicialmente apontando para nulo. Aí, só que eu estou falando que o Data, meu, quero que seja um ponteiro, né? Perdão, quero que seja um ponteiro para uma lista vazia, que vai chamar aqui o list create. Então, fazendo isso, eu dou um return aqui no Q. Três linhas de código, não precisamos mais fazer nada. Acabamos de criar essa estrutura aqui para nós. Muito bem, vamos fazer a função de destroy, né? A função de destroy, a gente passa, então, a referência dessa estrutura, né? Então, na referência aqui, a gente já pega um Q, que vai ser o conteúdo dessa referência. Muito bem, a gente está fazendo dessa maneira. Agora, nós queremos destruir essa estrutura aqui, né? Vamos pegar essa aqui, que tem mais elementos. A gente quer fazer, desalocar toda essa nossa fila dinâmica que tem essa representação. Ou seja, eu tenho que apagar esse nó, esse nó, esse nó. Depois, eu tenho que apagar o contrário, né? Até fiz errado. Aqui, eu começo apagando o 10, depois o 20, depois o 30. Apago depois a estrutura de lista, para depois eu apagar o Data, né? Eu tenho que fazer dessa forma. Mas olha só que lindo, a gente já tem essa função de destruir, né? De desalocar uma lista duplamente encadeada. Basta que, inicialmente, então, a gente chame um Destroy para nós passando o endereço dessa nossa lista duplamente encadeada. Um Destroy da lista duplamente encadeada. Quem que é a nossa lista duplamente encadeada? É a lista representada pelo atributo Data, né? Da nossa Struct Quill. Então, a gente faz isso. Fazendo isso, a gente acabou de fazer o quê aqui, ó? Acabamos de destruir, ó. Chamando essa linha 21, a gente acabou de destruir tudo isso que está aqui. Basta que agora a gente faça o quê? Que a gente dê aqui um Free no quê? Fazendo um Free no quê? A gente apaga isso aqui. E agora eu vou fazer que a minha variável que está lá fora, o conteúdo dela, seja nulo. Então, a variável que está lá fora, o conteúdo dela vai ser nulo. Então, fazendo isso, a gente fez a nossa função de Destroy. Está bonitão aqui. Vai funcionar. Se você fazer uma comparação com o Stack.c, ó, vocês vão ver que é basicamente a mesma coisa. Aqui eu até deixei mais dividido, né? Bem dividido, mas são quatro linhas, ó. São as mesmas linhas aqui, ó. Que a ideia é a mesma, né? O que vai mudar do nosso Quill para o nosso Stack, né? Nossa pilha dinâmica e nossa fila dinâmica é a ordem mesmo das inserções nessa nossa lista duplamente encadeada. Muito bem, fizemos isso. Antes de acabar o nosso... Aqui o nosso vídeo, né? Para não ficar muito longo, vamos fazer a nossa função aqui de verificar se a nossa fila está vazia. Então, deixa eu voltar aqui. A nossa fila estará vazia se a nossa lista duplamente encadeada está vazia. Então, nesse caso aqui, ó. Esse cenário aqui, a nossa lista duplamente encadeada está vazia. E o size dela é igual a zero. Só que a gente não tem acesso a esses campos, né? Da nossa lista duplamente encadeada. A única coisa que nós temos aqui é acesso ao list.h, que são as definições e as assinaturas das funções. Só que aqui no nosso list.h, né? Que é as definições da nossa lista duplamente encadeada, a gente já tem aqui uma função que retorna se a nossa lista está vazia. Então, eu vou usar exatamente essa função. Então, olha só. A minha fila, ela vai estar vazia se... Eu vou já retornar, né? Que se é um true ou false, de acordo com isso aqui, né? De acordo com essa função. Então, o que eu vou checar? Olha, eu vou retornar true ou false pelo seguinte. Se a minha lista representada pelo que data, né? O que data, que é a lista duplamente encadeada que está contida, né? Que está dentro da nossa estrutura de fila, né? Então, se essa lista está vazia, significa que a nossa fila está vazia. Então, essa função faz essa consulta. Opa, a lista dados deira está vazia? Tá. Então, significa que a nossa lista está vazia. Uma linha de código. Resolvemos o problema aqui. E agora, vamos fazer... Não temos o conceito aqui de se está cheia, né? Porque, a princípio, a gente pode inserir quantos elementos a gente quer. Mas a gente pode retornar aqui o tamanho da nossa lista, né? Quantos elementos tem na... Perdão, o tamanho da nossa fila. Quantos elementos nós temos, já enfileiramos, né? Nós temos na nossa fila. É exatamente quantos elementos nós temos aqui na nossa lista duplamente encadeada. Então, nós já fizemos uma função antes que chama listSize, que retorna exatamente quantos elementos a nossa lista duplamente encadeada possui. Quantos nós ela possui, né? Então, é a mesma coisa. A quantidade de nós dessa lista duplamente encadeada é exatamente a quantidade de elementos da nossa fila. Então, fazendo isso, nós podemos compilar o nosso código. Deixa eu abrir aqui o Makefile, porque eu vou ter que adicionar aqui no nosso Makefile uma diretiva aqui para a compilação da nossa Quill. Então, eu faço assim, ó. Eu já adiciono. Vamos vir aqui, então, no nosso código. Vou dar um MakeClean para limpar. E vamos compilar. Vamos ver se ela compilou aqui. Deve estar em algum lugar aqui. Aqui, ó. Ela compilou, não deu nenhum erro de compilação. Então, esse nosso código, a princípio, está compilando. Eu não sei se a lógica está certa, porque a gente ainda não testou, mas ele está compilando, o que é um bom sinal. Então, eu vou parar o nosso vídeo por aqui. No próximo vídeo, eu venho para terminar, então, com essas funções. A gente volta com o mesmo programa que nós fizemos com a lista, com a fila estática. A gente vem e usa o mesmo programa para testar aqui. Então, é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo, talvez o último vídeo aqui dessa série. Então, um forte abraço. Tchau.